A noite na balada, sem querer, roubei seu coração Desculpa meu amor, não te vejo, que é fã? Eu juro se não me escapa, vou te confessar que tu deixa pirada Vai chamar que você vem, é só chamar Amor, meu corpo, quem faz mais gostoso que você? Devagar Olá gente, tudo bom? O vídeo de hoje é o tutorial dessa maquiagem bem ousada Bem trabalhada no brilho, no esfumado, no batonzão Pra você arrasar na balada Então se você quer conferir esse vídeo, já deixa o gostei E se você é novo aqui no canal, se inscreva aqui embaixo Ative o sininho pra receber notificação quando tem vídeo novo E também compartilha aí com a sua amiga, já que ela quer ousar na hora da balada, tá bom? E é isso, agora chega de papo e vamos ao vídeo Bom gente, então vamos começar o nosso passo a passo de make pra balada Vamos arrasar na balada, amiga E o primeiro passo que eu vou fazer nessa maquiagem vai ser Aplicar o corretivo por toda a minha pálpebra Vou usar esse corretivo da MAC, mas você pode usar qualquer corretivo que você tem na sua casa E agora eu vou espalhar esse corretivo por toda a minha pálpebra Não sei se vocês repararam, mas eu já preparei a pele Mas se você não tem muita prática na hora de fazer um esfumadão, um olho bem trabalhado Você pode fazer os olhos e logo depois preparar a pele Mas eu garanto a vocês que com cuidado dá pra gente fazer esse olho bem frá, bem pau e sem sujar a pele Como vocês podem ver Então vamos lá, o primeiro passo eu vou usar essa palheta da Ruby Rose Que é o Warm Look Vou usar essa sombra aqui, que é uma sombra terrosa quente com o pincel de espumar E vou dar início o esfumado na minha pálpebra Se possível, bem aqui no côncavo e logo em seguida trazendo pra minha pálpebra fixa Pra poder dar início ao meu esfumado, a transição de cores Feito isso, agora eu vou vir com outra sombra Vou dar uma cor a esse esfumado pra não ficar simplesmente um esfumado marrom Vou usar essa palheta da Makeup Revolution Vou usar esse rosa aqui, que é um rosa vinho Eu nunca sei definir essa sombra Mas não é um rosa vivo, é um rosa bem fechado Com o mesmo pincel, eu vou fazer um esfumado por cima daquela sombra marrom Aproveitando também, que eu vou iluminar a base da minha sobrancelha Com essa sombra cintilante da palheta da Makeup Revolution Vou fazer um leve iluminado aqui abaixo E agora o próximo passo, eu volto com a palheta da Ruby Rose Com essa sombra marrom escura Eu vou dar início ao meu esfumado no canto externo Vou aplicar a sombra, que eu quero depositar, né? Quero dar aquele efeito mais escuro, de profundidade Deposito e logo em seguida eu já trago também, marcando levemente o côncavo Esse pincel, ele não é bem um pincel de esfumar É um pincel de detalhe Então ele é ótimo pra depositar a sombra, pra dar mais precisão Nessa maquiagem, isso que é o quê? Quer uns olhos super esfumados? Quer algo dramático? Afinal você vai pra balada e não quer fazer feio, não é mesmo? E aí nesse esfumado você não precisa se preocupar se no meio vai ficar certinho Se vai ficar uma transição de cores Porque agora nós vamos pro grande tchan dessa make Que é esse glitter Vou usar hoje o glitter da Estila Gente, esse glitter aqui, ele é muito prático Principalmente pra quem é iniciante Porque ele já vem com o aplicador E fora que é um glitter líquido Que você aplica, ele já cobre e em seguida ele seca E fica assim, intacto E você arrasa na make Então com esse glitter da Estila, isso daqui é a cor que tem karma Eu vou aplicar por toda a minha pálpebra E aí pra não ficar algo muito marcado Eu venho aqui no meu canto externo E dou leves batidinhas Ou você pode vir com um pincel também de esfumar Que foi o caso que eu fiz do outro lado E dou uma leve esfumada por cima Mas tome cuidado pra não estragar o seu glitter, né Porque senão acaba o glamour da maquiagem Agora antes de usar uma sombra mais escura no canto externo pra fazer esfumado Vou fazer um delineado Vou fazer um delineado bem puxado Tô usando hoje essa caneta delineadora da Toque de Natureza Que ela é bem fininha, gente Fica a dica Se você não tem muita prática na hora de fazer delineado E primeiro contorno todos os meus olhos E em seguida já faço o gatinho Fiz o delineado Agora eu vou usar essa sombra preta da paleta da Ruby Rose Com aquele pincel de depositar sombra Um pincel de detalhe Eu vou aplicar essa sombra bem aqui no meu canto externo E em seguida também já trago pro couca Vou fazer um esfumado bem bonitão, bem dramático Volto com o pincel de esfumar E esfumo isso tudo Gente, o segredo da maquiagem Principalmente quando é uma maquiagem assim Bem trabalhada, bem dramática É você dar acabamento Então use e abuse do pincel de esfumar E agora eu vou aplicar os cílios postiços Que também não pode faltar nessa maquiagem Por isso que eu sempre falo Pratica bastante Porque na hora que você for se arrumar pra balada Você já tem prática no negócio Então eu vou usar esses cílios Bem volumosos É lá da Mara Cílios Agora o próximo passo dessa maquiagem Eu vou aplicar um lápis preto Porém eu vou aplicar só aqui no meu canto externo Eu não vou aplicar por toda a linha d'água Aproveita também e borra um pouquinho assim do lado de fora Mas não vai borrar muito não, gente Pra não estragar a maquiagem E aí o próximo passo que eu vou fazer Vou vir com aquele pincel de detalhe E com a sombra marrom mais escura Essa sombra aqui E vou esfumar esse lápis E aí pra dar continuidade a esse esfumado Eu vou vir com aquela sombra rosa Essa daqui E vou esfumar o meu canto interno E por último Pra finalizar os nossos olhos Máscara de cílios Pra unir os cílios naturais aos cílios fustiços E também você capricha Nos cílios inferiores Pra ele poder ficar bem volumosos E parecer com o de cima, né gente? Porque se a gente caprichou Nesses cílios fustiços Também tem que caprichar na hora da máscara E nossa make está pronta Agora antes de aplicar o batom Vou finalizar a pele junto com vocês Vou aplicar primeiro o blush O blush de sempre Gente, eu tô com pergunte Se eu usar esse blush Eu tenho que trazer uma variedade de blush E agora vamos aplicar o iluminador Vamos caprichar, né? Afinal, se a gente vai pra balada Então a nossa pele tem que estar radiante Vou usar e abusar do iluminador Gente, vou usar o da Maxi Love Na cor 05 Com esse pincelzinho Que ele pode ser aplicado Ele pode ser usado Tanto pra esfumar Quanto pra aplicar o iluminador Ele é o da Macrylan Na cor Eu sempre falo na cor Na numeração WB500 E agora pro último batom Ainda não sei qual batom escolher Bom gente, esse é o resultado final Da nossa maquiagem pra balada Eu escolhi no momento Um batom mais ousado Mais dramático Pra você chegar chegando Mas você também pode escolher Um batom mais discreto Um batom nude Que também casa super bem com a maquiagem Como opção de batons Eu trouxe aqui a cor 06 Da Jasmine E a cor 01 Vou deixar passando aí no vídeo Que é um batom mais clássico Nude Porém, ele é um nude acinzentado O que também fica bem diferente Bem ousado Pro nosso tom de pele Que é a pele negra Mas é muito da sua escolha Você pode usar e abusar Na hora da escolha do batom E não tem essa de olhão Bocão É muito opcional mesmo Vai muito de estilo Mas é isso Espero muito que vocês tenham gostado Dessa maquiagem Comente aqui embaixo O que vocês acharam Tá bom E também não esquece de deixar Aquele gostei Que é muito especial E se você é novo aqui no canal Aproveita Se inscreva aqui embaixo Fica ligadinha comigo também Lá nas redes sociais Tá bom E é isso Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau Tchau